Multa no valor de 37 mil reais, abertura de processo administrativo disciplinar no caso de servidor público e imediato desligamento em caso de trabalhador com carteira assinada. Essas são algumas das punições previstas para quem for pego furando a fila da vacinação contra o coronavírus em Goiânia. O projeto de lei que propõe as punições já foi aprovado em primeira e segunda votações e segue para apreciação do prefeito Rogério Cruz. A proposta é garantir o cumprimento das regras de prioridade na vacinação contra a Covid-19. Nosso objetivo é punir com 10 mil FIR, que equivale a aproximadamente 37 mil reais, aquele que fura fila ou que facilita a furar fila. Ou seja, se um funcionário público que exerce um cargo e que ele facilita dentro das prioridades estabelecidas pelo município, pelo estado, o governo federal, na vacinação na cidade de Goiânia, ele será penalizado. E também será instaurado um procedimento administrativo, conforme for apurado esse procedimento, ele poderá inclusive ter sanções mais graves em relação de ter facilitado o fura fila. O Ministério Público de Goiás e a Polícia Civil investigam diversas denúncias de furada de fila em todo o estado. Foram abertos processos em Formosa, Lusiânia, Séris e outras cidades. O ex-secretário de Saúde de Pires do Rio, que furou a fila de prioridade para vacinar a esposa, foi indiciado pela infração e terá de pagar multa de 50 mil reais. Quem fura fila comete crime contra a saúde pública. Virando lei, todos os munícipes da cidade de Goiânia terão condições de nos ajudar a fiscalizar, a denunciar, para que se tiver um infrator que seja penalizado para pagar 10 mil FIR, que a lei a partir de hoje está estabelecida.